A gente fala agora de esportes, porque, gente, uma turma aqui de Três Lagoas resolveu encarar um desafio esportivo bem diferente. Seis horas de natação. E o repórter Isael Espíndola foi convidado para este desafio. Acompanha. Fala, galera. Beleza? Com os convidados para um happy hour diferente em plena sexta-feira à noite, meu amigo. É desafio seis horas de natação aqui na Aquavida. A galera toda já se preparada, porque às dezoito horas, um ponto, o povo cai para a piscina e só sai à meia-noite. É claro que é uma competição, um formato mais de ligação para comentar a natação aqui em Três Lagoas. Bora? Bora nadar? O desafio foi organizado para divulgar a natação em Três Lagoas. Quarenta e oito atletas divididos em três equipes. Homens, mulheres, crianças que praticam o esporte pularam na piscina na noite de sexta-feira. O desafio que foi realizado aqui em Três Lagoas. O idealizador do evento, a ideia era reunir os amigos, adeptos da modalidade esportiva e divulgar o esporte. E quem sabe, montar uma equipe que possa representar a nossa cidade. Esse é o primeiro desafio que estamos fazendo aqui na Aquavida, para fomentar a natação aqui na Três Lagoas. Fazer, em maioria, o conteúdo participar. As outras academias nos convidamos também. Temos aqui a participação do Esporte. Um evento para fraternizar a galera toda da natação. Esperamos esse ano ser produtivo e ter mais gente nadando, curtindo e formando uma equipe boa da serra. A natação é uma atividade física que pode ser de maneira simultânea, útil e recreativa. Mas a natação pode ser um esporte desafiador. Isso porque muitas pessoas têm medo da água. A natação é um dos esportes praticados em todo o mundo. Não apenas melhorando o condicionamento físico, mas também oferecendo diversos benefícios para a saúde. E por essas razões, o esporte é indicado para as pessoas de todas as idades. Desde bebê até os idosos, como explica o professor de Educação Física, Paulo Leandros. A natação, Israel, é um esporte, cara, completo. Benefício para toda a saúde do corpo. Agrega amizade. E o intuito nosso aqui é que mais pessoas possam praticar natação e conhecer as melhorias que esse esporte oferece para cada pessoa. A modalidade é democrática. Homens, mulheres, jovens e crianças podem praticar. Durante o desafio 6 horas de natação, as crianças também participaram e fizeram bonito no evento. O Lucas, de 9 anos, reforçou que não é a primeira vez que compete e se diz um apaixonado pelo esporte. Não é minha primeira de tudo a competir. Eu acho natação muito boa e eu sou muito boa. A natação é um esporte que ajuda não só no sistema respiratório, mas também no lado emocional. O desafio veio para somar e socializar com outros atletas adeptos dessa modalidade. Sobre o torneio, acho muito legal, porque a gente simula mais e mais para a gente aprender mais destino de natação e também melhorar o que a gente já sabe. A natação é uma coisa maravilhosa. Ajuda a diminuir a ansiedade, melhora o sono. E esse desafio é uma ótima proposta para promover o esporte aqui no local. Divididos por equipe, os atletas ocuparam três raias da piscina semiolímpica. Cada atleta estava livre para nadar qualquer estilo. Mas vamos acelerar o vídeo porque essa galera nadou até 0 horas do sábado. O Antunes, de Três Lagoas, é atleta de maratona aquática, outra vertente da natação. Ele nada em águas abertas, como rio e mar. Ele participou do desafio e apoiou a iniciativa. Sim, aqui em Três Lagoas sempre faltou isso, né? Agora tem essa piscina aqui, puxada, e se tiver... Hoje não tem mais desculpa, em Três Lagoas tem. Falta evento, então não vem aqui, não falta mais. A meia-noite de sábado, a turma toda caiu na piscina para celebrar o desafio conquistado. A meia-noite de sábado, a turma toda, 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 Obrigado.